Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olha aí, estamos de volta aqui no canal e dessa vez é um agradecimento a todo mundo que tem ajudado o canal, tem compartilhado, tem curtido, tem comentado, porque nós chegamos a mil inscritos aqui no canal, um número bem legal, bem astronômico para mim, que estou começando aqui já faz um tempinho aqui no YouTube, já faz mais ou menos um ano, então chegamos a uma marca bem legal, quem sabe agora a gente chega logo a um milhão de inscritos aí, mas já mil já é muito legal, já é um número incrível, uma coisa que eu não esperava chegar até hoje, tão cedo. E claro, eu quero agradecer também os patreões, os nossos patrões aí que estão ajudando aqui no canal, claro que não é só via Patreon, mas também está ajudando via PicPay, via Poise e via PayPal. E claro, vou falar o nome de toda a galera aí que está me ajudando, porque são eles que estão fazendo com que esse canal funcione, que estão fazendo o Google Discovery funcione, o arquivo UFO, o muito curioso e toda a rede de blogs a funcionarem, continuarem funcionando e estarem no ar de graça, de graça para vocês, conteúdo de graça, sem paywall, nada, não tem nenhuma restrição, você pode ler em qualquer lugar, então são essa galera que está ajudando e que está me fazendo, claro, com que eu continue trabalhando aqui full time para vocês. Bom, o primeiro é o Jorge Luiz Brito, tem o Tarcísio que está me ajudando também, o Fábio Souza, Ricardo Avarez, César Silva, Alexandre Fujita, Volta a Blogar Fujita, Emílio Eiji Yamane e o Raul Nogueira, que fez aí uma, também me ajudou via PayPal e foi muito legal, muito obrigado ao Raul pela ajuda, foi uma bela ajuda que o Raul me deu. E a galera aí também tem colaborado, tem divulgado, algumas pessoas desligaram aí os AdBlocks, estão tentando me ajudar com que o Google Discovery consiga ter um faturamento um pouco melhor, então muito obrigado à galera que está ajudando aí e com certeza os blogs, os nossos veículos vão continuar funcionando aí por muito tempo. E claro, por estar me ajudando a continuar esse trabalho aqui com vocês, porque infelizmente se não conseguir manter uma renda aí mensal, infelizmente eu vou ter que buscar outros trabalhos, como vocês sabem eu já trabalhei como gerente em mídias sociais, trabalho em agências, já trabalhei em empresas como a Toyota e tudo mais, e infelizmente se eu não conseguir manter pelo menos uma renda mensal, para conseguir, claro, pagar meus custos aqui, eu tenho luz, tenho água, tenho um monte de coisas a serem pagas, se eu não conseguir pagar eu vou ter que recorrer realmente a um trabalho externo e daí o blog não vai ser mais um foco total como eu estou dando para vocês, quase todo dia tem notícia nova lá. Então fica aqui, claro, esse agradecimento aqui para o pessoal que está me ajudando e se você quer ajudar, basta entrar nesse post que está na descrição desse vídeo, vou deixar o post lá e você vai ter todas as informações aí de como fazer a sua participação, o seu apoio aí via Patreon, via PicPay, via Poice, tem o PayPal também, então você pode ficar à vontade e querer ajudar em qualquer formato, não precisa, não tem um valor, tá, você pode definir qual o valor você quer dar, você quer um dólar, 10 reais, 20 reais, você define qual o valor que você vai ajudar e claro, qualquer valor que você puder me ajudar aí vai dar continuidade a esse trabalho aqui, tanto no YouTube quanto nos blogs e qualquer outra mídia que eu esteja fazendo para vocês, beleza? Bom, esse aqui é um vídeo só de agradecimento, muito obrigado galera que está tudo ajudando aí, vocês são os patrões, vocês são os patrões desse blog, desse vídeo, vocês que estão mantendo isso aqui no ar, então muito obrigado galera, muito obrigado pela ajuda e muito obrigado por ajudar, claro, o meu sonho de continuar trabalhando aqui para vocês, beleza? Então até a próxima com mais vídeos aqui no YouTube, até lá!